Oi, maravilhosas! Gente, eu como sempre esqueci de fazer o início do vídeo Mas fiquem com esse vídeo maravilhoso Cheio de momentos brilhantes que eu sei que vocês amam Quero todo mundo assistindo mil vezes Porque vocês me pediram vlog Então toma aí um vlog de 25 minutos Logo pra vocês não reclamar, ok? Então é isso, gente Bom vídeo pra vocês Espero que vocês gostem Estamos indo para 5 minutos E vamos Mais uma viagem Resolvi fazer um vlog no canal da nossa semana louca Legal, né? Gosto desse vlog Então é isso, gente, olha E tô adentrando Gente, meu cabelo tá o caos Deixa eu tirar essa aqui e cai tudo Aquele caos de sempre, né? De usar boné Cê sabe Quando tô usando boné Todo mundo aqui Quantas horas de viagem daqui pra lá? 50 minutos Vou dormir muito Eu vou tomar meu café Porque meu café tá bem aqui, ó Me aguardando Já foi? Passou todo mundo? Meu cafézinho está aqui, ó Só me aguardando E é isso, Brasil Enfim, vamos fazer uma festa lá A Ludmilla vai ficar cantar Tem uma nice hoje, gente No Reveillon Amoré Tá todo mundo lá E você top Não é numa nice? Tem a marmitinha do café da manhã Ovinho, cuscuz E eu já comi a banana que tava ali Antes que falha alguma coisa Tem que os luzes na minha dieta, tá, gente? Agora estamos aqui na van Até chegar o local do show Atualizações do nosso vlog Acabamos de acordar da pra ver pela minha cara, né? E a luz daqui é bem ruim Tá vendo? Que a resolução tá podre do vídeo E vamos começar a nos arrumar Para numa nice A maionese vai fazer o meu cabelo Vida tá de morta Ludmilla tá no banheiro Fazendo o número 2 Já já volto aqui plena pra vocês Plena, bonita, linda Vou mostrar meu look também Pera aí Vou dar um spoiler Vou usar uma sainha de seda E um crappet Vai aparecer aqui bonita pra vocês O que é melhor, né? Prontinha Série numa nice Meu quinho Olha a verdadeira numa nice Tá ali Pequinha Olha o look dela Que linda Perfeita Olha Gente Que droga É assim Mamacita, amor E eu falei o quê? Mamacim Falou Olha, eu vou te arrebentar, Ludmilla Tá batendo na minha bunda Eu e minha Bruninha Au Au da baixinha da escola Ha 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 Ué, você é bonita, você é o lixo Assim, calma E você é bonita, eu dei Olha, a pessoa vai botar Caraca, bro Porra, bro Uh Que isso? Gente Eu e minha questão É Tamarinho de Ludmilla Como sempre, a agitação Olha quem chegou aqui, gente Ela mesma A própria numa nice Sabe que quando ela vem Os videozinhos que ela faz Chamou É o show dela Uma crafe Uma no palco Ela tá muito linda É pra chorar de novo Claro Tá passando tudo É, toda hora Tá passando o nosso copo Tranquila Música Tamo no banheiro Viemos no banheiro Quer saber quando eu tava duro? Eu tô aqui Eu amei, eu sorri, eu chorei, eu estive aqui Eu tô mostrando só os bastidores mesmo, que o povo gosta de ver, né? O povo gosta de ver como é que ela sai do barro E aí, o que foi o Sil? Quero pular também Luani, o que é que Luani acha disso? Acha que não, Lulu? Não, fica quietinho Luani vai pular Mas tu também vai pular antes, deixa eu pular Não, não Você tem que ir pra poder equilibrar Você passou o trabalho também A Bianca, quando você precisa ir, vai ser o equilíbrio É, pra equilibrar o áfter Luani não quer deixar o áfter, mas ela tem tipo áfter Gente, no meu vlog, olha as pessoas que vieram aqui nesse camarim Eu Pra começar por essa maravilhada Eu, eu, eu Que o amor da minha vida, não Amiga, você que é número um Amiga, você é tão bonita, né? De verdade Não, eu vou te falar Tem gente que é bonita, um monte de gente é bonita Mas aqui a Bruna entrega Amiga, às vezes fala assim Uma mulher que você é pessoalmente entrega Ah, meu Deus Jura? Você entrega, é impressionante De verdade Eu sou fã número um, meu amor Eu sou fã número um, meu amor Eu uso tudo dela, mas eu já sabe Ela sabe, ela sabe Meu amor Sou fã, mais tarde é nós Gente, é sobre Olha Olha as pessoas Música Eu tô viciada nessa mulher, gente Eu fico 24 horas e viando buscar nessa mulher Você acha que... Olha Eu acho que eu tô íntima de vocês Olha aí, ó Mélanie Tinho roncando É isso, cês A gente tá, tipo... É tudo bem na família É, já Eu já vi Ela chega na intimidade A linha de galinha Ah, é da linha Olha quem, Godré Papai do ano A Lua tá vindo A Lua tá vindo E olha quem estou indo encontrar nesse nesse momento Olha lá Que saudade Você não viu aqui mesmo? É, gente Por favor Olha Oi, Kelly Oi, Kelly Você que maravilhosa Você tá bonita Depois de 50 reformas eu fiquei Chegamos em casa agora, gente Tá de manhã, olha Tcharam Aí a gente chegou Tomei meia-meia Sobre isso Vai ficar lá de manhã Daqui a pouco a gente tem que acordar Pra ir embora Pra outro lugar Gente, olha aqui Olha que lindo Olha que lindo Olha isso, meu Deus Obrigada, Jesus Agora a gente tá com uma fome Gente, estamos aqui Em metade da espada de dormir Prontinho Espera dormir Daqui a pouco a gente tem que acordar Pra poder viajar de novo E vamos correr E tamo com fome Porque o hotel Essa hora A gente tá com mega fome Essa hora A gente só almoçou O hotel Essa hora Não tem comida São 4 horas da manhã 5 horas É, obrigatório O jejum forçado Só a mãe agora 10 horas Vocês acham que essa glamour É Ela dorme de máscara Assim, gente Por causa do ar-condicionado Sim, gente Eu só dormo de máscara Beijo Que bonitinho Bom dia, gente São 10 horas A gente acordou Já arrumou tudo As malas aqui E estamos indo pra outro Agora acho que é pra Bahia Que a gente vai Tô muito morto Descansado Com pouco de ressaca Sim, é tipo um raio-x Essa daqui tá viciada em avatar Viciada Tudo é avatar, né? Sou viciada pelo avatar Eu quero ir ver de novo Vamos ver Vamos pegar o jato Pra ir pra outro lugar Tá acabando E lá vamos nós Pra mais uma viagem Vamonos 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 Agora nós vamos pra Salvador Isso aí, galerinha Tá chegando Gente, dormi muito Foi muito longo Sejam bem-vindos Você está a poucos minutos do Paraíso Ilhas de Tinhará Morro de São Paulo Caramba, tô louca pra conhecer essa cidade Agora vamos pegar Vamos de van até algum lugar Depois vamos pegar um barco Até chegar um hotel Você pode chegar de barco Lá vamos nós Eita Mais uma Tropa dos Paranunca Tropa dos Paranunca Tropa dos Paranunca Não vamos parar nunca Só para ir dormir em 23 Segurei, só para ir Nenhum dormiu com o Paranunca É ali no... É ali no... É ali no... Temos que dobrar as calças E usar de shorts Vamos pular do barco E andando na água Até chegar lá Porque a maré está muito baixa E o... O barco não encosta Então não vai não Eita Ai que delícia essa água Ai meu Deus Que delícia Olha que coisa magia Olha que coisa magia Olha o nosso quartinho Ai que geladinho Gente, olha isso aqui Simplesmente Vai ter que abrir isso, gente Então uma piscininha Água, uma delícia, gente Minha vista nessa piscina, hein Ai, ai, meu amor Que delícia, hein Minha Com as minhas imanas Com o meu more Olha essa vista do nosso quarto E é isso, gente Agora vou curtir E não vou filmar, né Porque eu vou arrancar minha lace Eu vou para mergulhar nessa piscina E é isso Saindo para mais um show Hoje o meu lookinho está bem assim Preguiça Nem maquiagem na cara eu coloquei E é isso, gente Olha como a gente tem que ir embora do show Na caçomba do carro, mano Gente, a gente já tem aqui uma parte alagada Banhozinho tomado Menos um dia Amanhã tem mais Boa noite Bom dia Bom dia Já acordamos aqui Viemos numa ilha Passar o dia Para Só o dia eu curti Entrando na água Olha o que faz esse lugar, gente Vamos curtir hoje o dia E mais tarde a gente vai para Para onde a gente vai? A gente tem isso Olha, mas não saindo Para onde que a gente vai, Holly? Depois daqui Vamos para Porto Seguro Porto Seguro Pai, gente Olha quem tem que ir para a gente A Judy Judy, olha o meu vlog Dá um É o meu vlog É o meu vlog E é isso, gente Hoje é o dia para relaxar Gente, olha como é o banheiro da Tia Olha isso, estamos sentindo daquela novela que eu tinha apanhada do lado de fora Tcharam Gente, a gente está fazendo aqui um quiz Vai começar Para saber quantos passos dá Daqui Então a gente está até aquele banheiro ali Ida e volta Indo e volta, vai, gente Vai dar 16 para ir E 14 para voltar Vamos assim, louca? É o total 30 passos Acertou, caramba, isso é bom Vai, Maionese, você? Eu acho que é uns 40 passos 45 passos E de venda, Rosalto 45 passos Eu acho que deve ser Hum... Quanto você falou? 30 E você? 45 Uns 38 38 38 37 passos Não, eu vou trabalhar Acho que 35 E não, daqui até ir Ah, perna grande Eu ando devagar, bem arrastada Deve ser uns... Nossa, eu nunca contei passos, né? 29 passos 29 27 29 30 30 35 Não, meu 38 Não, meu 38 36 25 26 27 28 29 30 31 32 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 40 45 45 42 43 44 45 45 45 45 45 45 40 40 41 42 42 45 45 A maré abaixou, aí a gente vai dar um passeio aqui. A água tá muito tranquila. Uma delícia aqui, gente. Essa piscininha natural que fez aqui. Que a maré tá baixando. Ui, a água tá quentinha. Que dia maravilhoso. Mas já, já a gente vai embora. Pegar o jato e ir pra Portugal. Gente, isso aqui é ponto caranguejo. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei comer caranguejo. Ah, isso se espeta. Não entendi. Gente, vocês sabiam a diferença do Siri com caranguejo? Esse aqui é o... Quem? O Siri? Caranguejo. Caranguejo. E o Siri é esse aqui, ó. Pra mim era a mesma coisa, mas tem diferença, ó. Ó, o Fabrício falou pra gente. Ele tá levando a gente num lugar que ele falou que a gente vai amar. Eu tô... Eu tô acreditando. Ó, o bonde da expulsão. O bonde da expulsão. O bonde da expulsão. O Shushu quer superar o avatar. Vai ter cinco horas. Vai ter cinco horas. Vai mesmo, gente. Vai mesmo. Vai ter cinco horas. Ó, o Fabrício tá falando, tá falando, tá chegando. Gente, estamos fazendo uma trilha aqui, ó. Ah, é, gente. A gente tá no avatar. Aqui é Pandora, Pedro. Ai, gente. Ai, Pedro. Eu tô sendo a primeira, tá? Gente, tô com coragem. Eu sou a primeira. Gente, tem um caminho. Ai, meu Deus. Mas cadê? É onde? É lá no final? Ô, Fabrício, por que você enfiou a gente nisso, cara? E se tu cai ali embaixo, filha? Caralho, eu não quero nem imaginar. Tá arrepreendido. Eu acho que eu morro. Fala, eu prefiro morrer. Caralho, eu vou... Tá maluca, filha? Eu não quero nem imaginar. Eu caindo aqui. Isso é péssimo. Ui, chegamos. Hora de ir embora. Que é... A amarela tá baixíssima. A amarela tá chegando assim. Amei. Bora partir o porto seguro. Meu carrinho foi embora. Gente, fiz meio de fazer um cardio. Acabei de fazer uma hora. Olha como é o meu estado. Meu braço tá pingando, ó. Olha isso, gente. É isso. Mas fiz, né? Uma horinha. Ui, o irmão, ele está todo descolado. Mas problema. Vocês já estão acostumados. Estão muito feia também. Mas é isso. Vamos levantar, meu amor. Bom dia, gente. Tadinho tá cansado. Último dia do ano. Quer dizer, eu já tô pronta pra gente poder ir pra Natal, né? Essa daqui eu não quero levantar, não. Cara, tu só pensa em comida, mano. Olha só, gente. Olha isso. 10 horas da manhã. Olha o que ele quer comer. 10 horas da manhã. Tem café da manhã? E na minha frente. Isso, cara. Eu espero que você não tenha aceitado, hein? Você tá mastigando o que que eu tô vendo? Não quero. Você tá mastigando o que aí, Ludmila? Eu tô vendo você mastigando, sua falsiane. Para de ficar se escondendo. Ludmila, para de se esconder. Você tá mastigando alguma coisa que eu tô vendo aí. Eu tô na ligação, mulher. Que ligação que eu tô te filmando. Olha, gente. É difícil se manter firme nessa equipe, viu? Muito difícil. E lá vamos nós pra mais um lugarzinho. Tá acabando, hein, gente? Dia 31 hoje. Último dia do ano, hein, galera? E depois temos um dia de folga. Uhul! Chegamos! Eu só faço vídeo assim, né? Chegamos. Estamos indo. Chegamos. Estamos indo. Uma pequena tour pelo nosso quarto. Olha isso aqui. O banheirinho. Que coisa linda. Banheiro. E olha o que temos aqui. Loxetane ao Brasil, amor. Tudo. Olha. Ai, gente. Eu amo uma firma. Olha, esse aqui é de capim de limão. Oi. Já escolheu? Deixa eu mostrar aqui os meus seguidores. O meu quarto. Olha que lindo aqui. Isso aqui é uma bela de uma gostosa. Isso aqui. Olha, gente. A gente tem uma piscina privada. Ai. Ai, Jesus. Que tudo. Natal. Olha que lindo aqui. Vai, vamos comer. Dia inteiro. Dia 31 de dezembro. 8h28 da noite. Estou aqui treinando. Com a mesma roupa de ontem. Porque existe água e existe. Vento pra secar. Então, assim, lavei. Tá nova, né? Lavou tá nova. Tô aqui. Fazendo um carbozinho. Esperando pra subir. Minha marca aqui veio. Eu ia vir às 6 horas. 7 horas, na verdade. Só que eu tava dormindo. Porque eu nunca fiz isso. Aí a gente tinha uma massagem marcada atrás 8. Ai, como a Ludmila cancelou a massagem, eu falei... É isso aí. Eu ia ter que treinar, né? Porque a minha consciência estava pesada. Última do ano! Amém! 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 Que feliz ano novo! Uuuuh! Uuuuh! Caralho! Espera que eu... Vai, Pedro! Uuuuh! 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 Feliz ano novo, gente! Estamos aqui prontinhas. É a tempo. Devo aqui um assolo pra vocês. Tudo de bala! Uuuuh! Uuuuh! 2023! Chegou! 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 É o ano! Uuuuh! Gente, olha a nossa ceia! Frango, cucho, passarinho, camarão e batata frita! Preparativos pelo primeiro show do ano! Vamos bater na bunda dela! Olha esse cabelo! Sabe quanto custa esse cabelo, gente? 20 e poucos mil! Sei lá, 30 e poucos mil! Foi de gente rica, Fia! É! Um... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Onde chegou aí galera Maionese que que não vem ali 10 Como é que você conseguiu esse cara Esqueça tudo Que loucura E ele montou com 5 garrafas de gin Bastônica Olha que lindo Tô Está amanhecendo Estamos curtindo o nosso dia Você pode também me dar Para Cara Por que que você faz isso? Ainda bem que eu tava filmando, gente ela Pô, eu comei um biquíni e botou pro não Foi por querer Não foi, eu tava indo nadar Nadar, ahn Gente, desde de manhã ela já tá perturbando todo mundo E aí Monese Você tá me irritando Você tá me irritando Você que não deu forçada Porra, meu cabelo Gente, olha Tô aqui filmando meu vlog Pra mostrar que essa é minha última memória Você vai botar isso no vlog no viral Eu não vou lembrar mais de nada Você não vai botar isso no Você é maluca? Eu não sei nem nada Gente, ele tá aceitando Eu não aceito Não Eu não aceito não Você aceita assim mais ou não aceito? Você virou pra cá? De perto? Não Gente, olha isso aqui O povo tá fazendo Eles descobriram que a gente tá aqui, olha só Olha, tinha um óleo agora Agora é esse, olha esse aqui em cima da nossa coisa Viador de Janeiro E lá vamos nós É o último show, né galera? Último show Show, galerinha Do meu vlog Vai sentar onde, amor? Aí, gente, é isso A gente tá indo pra Maragogi E a Ludmilla simplesmente inventou uma viagem do nada pra Noronha Amanhã Eu tenho roupa? Não tenho Tem mala? Não tenho Então vai ter que vir uma mala lá do Rio pra cá Porque a gente não tem mala Que ela decidiu agora Ir pra Noronha Amanhã E é isso, né gente? Mas fala se eu não te boto na boa Não, isso é mega boa, né? Mas... Quatro diazinhos em Noronha Delícia Não, vai ser tudo Quietinha Inesperado Inesperado Vai ser tudo Eu gosto de fazer o quê? Surpreender minha gata É, você é incrível mesmo, surpreendendo Então é isso, gente É, sou eu que estou aqui Vim aqui atualizar vocês, né? Já estamos jatinho Indo pra Maragogi Ludmilla tem um show lá E aí, meu amor, partiu Noronha Partiu e ninguém viu Chegamos Recife Agora partiu Maragogi Estou já meio desorientada Há atualizações da nossa viagem Caímos do jato Pegamos uma van 2 horas e meia Estamos aqui E acho que acabou A gente acabou de chegar Paramos pra comer no meio da viagem, né? Pra almoçar Porque senão a gente vai falar como Almoçamos E eu acho que a gente chegou agora no hotel Porque... Eu acho, né? Enfim Estamos chegando no hotel São 4 horas da tarde A Ludmilla tem que estar no palco às 5 horas Ou seja, vai dar merda Último show! Último show! Último show! Adeus Depois férias Pronto, gente! Espero que vocês tenham gostado Fiz esse vídeo com todo amor e carinho pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau